Fala galera, nesse vídeo de hoje eu vou levar vocês para acompanhar aqui de perto essa super adrenalina que é acompanhar o motocross de perto galera vocês não fazem ideia de quanto é emocionante nessa corrida de hoje infelizmente eu não pude correr porque eu ainda estou me recuperando da minha cirurgia mas você vai acompanhar comigo aí do início ao final tudo o que rolou na primeira etapa da Copa Paraíba de motocross em Taumata galera fica bem próximo aí da cidade de Marim no interior da Paraíba eu fico comigo nesse vídeo aqui até o final para você acompanhar toda essa adrenalina já está vindo ali pessoal da saúde a prova eu vou levar a forma a primeira colocação da categoria nacional amador a segunda colocação de mil a segunda colocação do João Gabriel já está vindo o pessoal da Lula, já está vindo aqui e aí você vai acompanhar comigo a categoria, o final da categoria nacional amador o DEMIL CERPCUV está vindo aqui da colocação o Xiaomi deu uma beira e o DEMIL CERPCUV está vindo aqui da colocação o XAMIS deu uma beira e o DEMIL CERPCUV está vindo aqui da colocação Já vim para receber a placa, o Denil já deve vir para vincere com você, recebendo a quadriculada, o dobro dele é... Denilson! O menino vem para Benzane e comecei... Segunda colocação fica com o Chaves, terceira colocação com o Rian Santos, da cidade Santa Cruz do Capivari. E aí estamos encerrando a categoria Marciano Amador. É com você, meu amigo Paulo, com os patrocinadores oficiais. E aí está voando! Vai! 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 Vá! Vá. 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 Vamos acertar o primeiro. Segunda colocação. Agora se ficar assim, quer acertar? É, peraí. Tô com medo de amarelo. Acredito que seja o verde. Vamos conferir. Terceira colocação, João João Silva. Quatro colocação. Passou direto. Eita, caramba! Beleza! Agora segura. Rapaz, vocês apostaram? Dinheiro, foi? A pena. Lleva! Vai cair, porra, peça. Vamos conferir. Vamos conferir. Vamos conferir. Uhul! Vamos conferir. Vamos conferir. Vamos conferir. Vamos conferir. Vamos conferir. Cadê? Espiritismo. Agora vem fazendo plano de recuperação. A pessoa nasceu na curva e a cintra para a mão queridaeim. Cintra para no cause de categoria. Já se prepara no cause de categoria. Nace na curva aí. Tem que pegar o chão aí, né? Corrida eletrizante Categoria XXI Vereador Neto Martins Karina Melo Martimont O Paraná Xixão da Veloc Daniel Rodrigo De novo, de novo Levinont Superacado que preço Você está acompanhando comigo Na categoria de Xixoto Aqui na primeira edição da Copa do Maranhão Olha o líder da prova Olha o líder da prova Na cidade de Guarabira O meu líder da primeira edição Lula Colocar Solvei com o Lula Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva Viva, viva Viva, viva Olha o Belliniu Olha o Belliniu Olha o Belliniu A grande edição da Oregon Eu vou me Przyzingo Viva do M llegue Viva Viva Caio Viva Onde eu vou meills Olha o Belliniu O amigo Zega está acelerando fora, passando a sessão de Guterra, já está a missão da Liga da Prova, que é o Ben, o Ben já tem se sentindo a ameaça do meu nervinho, eu quero ver a torcida de Palvatá, eu quero ver a categoria de Mx2, o Liga da Prova, atenção ao proprietário do Sonho, por favor. O Benzinho já encosta no primeiro lugar, aanka, eu quero ver a filha da palصلia, passando por aqui no Benzinho, o Benzinho passando por aqui, o Benzinho, o Benzinho, o Benzinho passando por ali, o Benzinho, Infelizmente em Cais E cantou o Cacinho do Béreo Passando o saldo da Naukuhu Vamos ter uma caminhada É passando o nosso Ação de Custéria Vamos ver o Cacinho do Brasil O Bebinho assume a primeira alocação O Bebinho de Campinano assume a primeira alocação Eu quero ver a passagem aqui na linha de frente Eu quero acompanhar aqui na linha de frente A passagem do Bebinho Entrando a canaleza Entrando a cura da perdura Segunda colocação O Bebinho de Campinano para cima Depende do segundo colocado Olha o Bebinho passando por aqui Eu quero ver o Bebinho da torcida Que o Bebinho de Campinano Vem passando a segunda Olha aí Olha aí Olha aqui nessa cura Ficando um pouquinho Corrida eletrizando Corrida eletrizando Eu quero ver o que está torcendo o Bebinho O nome dele é Corrida eletrizando O menino de Campina Grande O caramba, corrida, eletrizante do Nevinho Olha a torcida pro Nevinho O menino de Campina, grande vencedor da categoria MX2 O equipe da segunda colocação O pegue de Guarabino na terceira colocação Equipe Tia, vizade, vence em categoria MX2 Os carambos deram o chão da categoria MX2 O Luan liberado foi vir passando pra ele O B1, por favor E aí, finalizando o Categoria MX2 E aí, finalizando o chão da categoria MX2 Olha a galera aí, olha o chão da categoria MX2 E aí, finalizando o chão da categoria MX2